A produção de Miraculous Ladybug demora meses e meses pra finalizar a animação de um único episódio e ainda assim conseguem entregar um desenho cheio de erros e bugs bizarros que poderíamos passar horas aqui analisando. Por isso hoje preparei mais uma lista apenas com os piores deles. Então se tá curioso, continua comigo, pois eu sou a Mia e esse é o meu desenho favorito. No episódio Volpina, na cena em que Marinette chega na escola e se depara com todo mundo falando da Luna Nova, notem que quando ela passa por Juleika na entrada do colégio, a franja da Gótica dá uma bugada e por alguns frames um pedaço do cabelo dela desaparece, dando pra ver a pele que deveria estar coberta. No Dia dos Heróis Parte 2, Ladybug e Catinoa quase são congelados por Frozer, que está no topo da Torre Enfel. Os heróis escapam no último segundo e sem perder tempo, Ladybug lança o Yo-Yo contra os patins do vilão pra libertar o Akuma. Porém, as transições dessa cena fazem parecer que Frozer está muito perto dela, quando na verdade o Akumatizado está numa distância significativa e não faria sentido ela ter acertado o Yo-Yo com tanta precisão assim. No episódio Risco, logo que Adrian chega da escola e topa com o primo enxerido Félix, o garoto roda uma bola de basquete no dedo, mas reparem na mão que está livre, o pulso de Félix fica todo bugado enquanto ele gesticula. Parece até um boneco articulado, acho que de tanto dizer que se sente uma Marinette, aos poucos ele está se tornando uma. Em júbilo, Marinette sai pra dar uma corridinha quando acaba descobrindo que existe uma Ladybug falsa se passando por ela. Ela volta correndo pra casa e passa por Sabine que sofreu um pequeno erro de cores. Seu cabelo está completamente preto. Um pouco mais tarde, o mesmo acontece com Jaqueline. No sonho da impostora, ela aparece com cabelos totalmente escuros. Ainda em júbilo, Ladybug e Cat Noa são atingidos pelo presente do Coruja Sombria. E o sonho dos heróis começa com os dois derrotando o akumatizado. A Joaninha arremessa o despertador na máscara do vilão liberando o akuma na hora. Só que nessa parte, algo muito estranho acontece. E o Yoda Ladybug que estava em sua cintura some magicamente. E na troca de ângulos da cena, volta pro lugar como se nada tivesse acontecido. No episódio Evolução, depois de quase morrer tentando fundir todos os Miraculous de uma vez só, Gabriel usa a toca do coelho pra chegar no trem em que Nathalie está. Nessa cena, os animadores tentaram ajustar a cor dos Miraculous camuflados de acordo com a luminosidade do ambiente. Mas erraram miseravelmente porque a textura das joias ficou horrível. O acabamento prateado se transformou no metal barato e desgastado. O episódio Determinação tem uma porção de erros diferentes. Logo nos primeiros minutos temos um que quase passa despercebido. Na casa barco, Luca dá alguns conselhos amorosos pra Marinette. E enquanto ele faz isso, sua camisa, que é naturalmente branca, muda pra um tom azulado. E logo depois, volta pra cor correta. Esse é praticamente impossível de ver sem desacelerar bastante. Na cena em que Manipula está dando vida às estátuas de cera por uma fração de segundo, vemos a estátua de Piguela sobrepondo a do Cat Noir, quando deveria estar atrás dele. Logo depois, Marinette foge pra conseguir se transformar e ela faz isso perto da estátua de Adrien. E notem que o boneco está com uma das pernas meio levantadas, exatamente como deveria estar. Porém, quando o exército de cera passa correndo pela heroína, a estátua parece ter se cansado da pose porque a perna mudou de posição. Isso é um pouco bizarro. Em seguida, Manipula cria uma armadilha pra Luribug e Cat Noir usando o poder da ilusão pra fazer cópias de suas estátuas vivas. E notem que a Mini Bunnix é uma delas. Mas como a Akumatizada sabe de sua existência, sendo que a Mini Bunnix nunca apareceu em público? Pelo menos não no tempo presente. Calma que piora, porque em um momento a coelha aparece com o Miraculous dentro do bolso, e no outro a joia aparece do lado oposto, flutuando no ar. Ainda em determinação, os heróis destroem cada uma das estátuas de cera. E quando pausamos pra olhar detalhadamente, a estátua da Ryuko caída no chão, a testa da gata parece gigante, e o cabelo tem umas entradas profundas. Acho que ela sempre foi calva, e usou a franja pra disfarçar. Passando pra ilusão, que também é cheio de erros, um deles acontece no refeitório na hora do almoço. Enquanto o Nino conta pra Marinette que Alia e ele eram o Carapace e a Rina Rude. Vemos uma janela redonda de fundo, que até então não estava normal, mas numa fração de segundos, aparece completamente isolada e cimentada por dentro. Depois de fazer Adrian ser expulso da escola, Alia fica irritada com o Nino por ter avisado desde o começo, que o plano de tentar akumatizar Gabriel era uma péssima ideia, e quando ela levanta a mão pra desticular, ela simplesmente atravessa o corrimão da escada. A ilusão de Gabriel sendo um re-akumatizado em colecionador, não ficou tão convincente quanto o vilão pensou. Isso porque num instante vemos o tablet sendo afetado pela energia do Akuma, depois ele aparece na versão do colecionador antes da hora, sendo novamente coberto pela energia escura, enquanto ele se transforma, voltando pra forma akumatizada. Um último erro acontece quando o Monark se prepara pra emboscada de Ladybug e Cat Noir no esgoto. Ele ativa o ferroada, e nesse exato momento, metade do Miraculous da Boboleta desaparece, sobrando apenas as duas asas da parte de cima. Em transmissão, Marinette tem um flashback da batalha contra os sapotes, porém na cena original, ela não estava sozinha. O Cat Noir aparece lutando ao seu lado, e se compararmos as duas cenas lado a lado, dá até pra ver a parte em que passaram a borracha pra remover o gatinho. No episódio Deflagração, o Monark fica tão transtornado com a autodestruição de Plague que até seus olhos ficam revirados. Quando a Ladybug chega na cratera em que o vilão está, ele olha pra ela todo estrábico. Na abertura da quinta temporada, existe um erro grotesco que nunca foi corrigido. Em um dos indicadores do Monark, notamos o anel com a logo da borboleta, porém ele nunca foi criado. O vilão decidiu manter seu brote na forma original mesmo. E se você também adora reparar nos erros de animação, já deixa aquele like e comenta quais erros você mesmo descobriu assistindo ao desenho. Muito obrigada por assistirem, e hasta la vista!